É, considerando os conectivos usuais de negação, ele considera o negação como conectivo. Disjunção inclusiva, que é o ou, negação util, conjunção, que é o e, implicação material, que é o C, então, assinala a alternativa correta. Gente, essa questão está falando sobre tautologia, essa questão. Então você tem que estar na maldade para não errar. Tá legal? Eu vou falar um negócio aqui com vocês, pessoal, que, ó, vocês têm que saber, leva na mente. Pessoal, o que leva na mente? Olha pra cá. Essas questões, a letra A fala assim, não existem tautologias só com conectivo de implicação. Não existem tautologias só com conectivo de implicação. Gente, você tem que saber a tautologia e a contradição básica. Primeira coisa, o que é tautologia? Tautologia é quando o resultado é todo verdade. Contradição é quando o resultado é todo falso. Então vamos lá. Tautologia básica, tá? Se você souber, você mata essa questão. Tautologia básica, tá legal? Então, preste atenção, para de fazer o que você está fazendo, que essa questão é interessante. Tá? É teórica, mata muita gente, tá? Ensinar a fazer a prova. Fique sabendo a tautologia básica. Há ou não há? Há e não há. Toda vez que você tiver proposição ou a negação dela, tautologia. Proposição e a negação dela, contradição. Bizuzão. Você pode encarar a proposição como a frase. Tá? Olha pra cá qual é o bizu. Pra você decorar isso daí. A estrutura é frase, negação da frase. Lembrando que frase é a proposição, tá? E aí são duas situações. Que você precisa saber. Com ou ou com e. Com ou sempre é tautologia. Com e sempre é contradição, tá? Fica ligado que vai cair isso na prova da Polícia Civil São Paulo. Essa estrutura básica. Então anota isso. Tá? Anota. Vai cair. Tautologia ou... Né? Então qual é o bizu? Frase, negação da frase. Proposição e a negação dela. Da mesma, tá? Da mesma proposição. Se for com ou é tautologia, se for com e é contradição. Show? Joga aí pra mim. Joga aí pra ver se tá tudo ok. Ficou claro aí pra todo mundo? Esperando vocês no delay. Ok? Ok. Ok. Show? Beleza. Então deixa só anotado. Tá? Deixa eu ver. Beleza. Então vamos lá, gente. Eu vou apagar isso aqui. Isso daqui foi mais pra você lembrar. A gente vai trabalhar aqui. Aí vamos forçar pra ver o que acontece. Não existe tautologia. Letra A. Se ele está falando de tautologia, eu tenho que pensar na básica, que é A ou não A. Tudo bem? Ele diz que não existe tautologia só com o conectivo implicação. Quem é o implicação? É o sentão. Gente, o que você vai fazer na maldade? O ou tem equivalência com o ou tem equivalência com o sentão. vai ser igual a isso. Ou seja, vai continuar sendo tautologia. Como é que eu faço pra achar aqui, galera? É usar o quem? O Neymar. Quando tem ou, a equivalência do ou com o sentão é usar em Neymar. O ou vira o sentão. E você nega na frente. Mantém atrás. A vai virar não A. E não A continua não A. Correto? Tudo bem aí? Tranquilo? Show de bola. Só que ele está falando que não existe tautologia só com o conectivo da implicação. Só com a implicação. Não tem. Gente, não A então não A, eu posso negar tudo e inverter. Porque eu quero ver se só tem o sentão. Nesse caso, tem o conectivo negação. Nega tudo e inverte. Fica A, então A. Isso é igual. Não A então não A. É igual a A então A. E aí ele falou que não existe tautologia só com o conectivo da implicação. Aqui, ó. Provei que existe. Existe, né? Existe uma tautologia só com o conectivo da implicação. da negação. Logo, a letra A está errada. Essa é casca grossa. Presta atenção. Vamos lá. B, vamos para B. Não existem tautologias, se eu estou falando de tautologia, eu tenho que ficar com a base na mente, com o conectivo de conjunção. Ele está dizendo que não existe tautologia com o conectivo de conjunção. Conjunção é o E. E aí você tem que estar muito treinado. Essa daqui é nível avançado, essa questão. Muito treinado para fazer isso. Olha para cá. A ou não A. Conectivo de conjunção. A ou não A. Gente, o que acontece no O, né? Ele está falando em conjunção. Do O, eu consigo chegar em uma conjunção? O O é a negação. Como é que é a negação do O? Eu faço o que para negar o O, galera? Eu troco todo mundo e troco o O pelo E, não é isso? É uma conjunção. Então, isso daqui é igual à negação de eu negar todo mundo. A vai virar não A. O O vira E. Não A vira A. Correto? Por quê? É a negação desse cara. Tudo bem? A ou não A. Se eu quiser negar. Como é que eu faço para negar isso? Eu mudo para o E e nego todo mundo. A vira não A. Não A vira A. Ou seja, a negação de não A e A. Isso que A. Esse cara é igual. Se é igual, significa que é equivalente. E ele acabou de falar que não existe tautologia com conectivo de conjunção. Acabei de te mostrar que existe. Ele não falou somente conjunção. Tem conjunção e tem negação, né? Vou botar aqui o tio. Era o mesmo símbolo. Então, a letra B também está errada. Bacana, que eles estão maldosos, hein? Vamos ver a letra C. Vem comigo. Não existem contradições. A letra C já está falando de contradições. Contradição, eu pego a básica. A e não A. Não existem contradições sem que ocorra o conectivo negação. Ele está dizendo que não existe contradição sem que ocorra o conectivo negação. Gente, está certíssimo. A resposta é essa. Mas por que a resposta é essa daqui, galera? Vamos tentar tirar aqui, galera. Como é que é? Eu vou jogar aqui. Isso daqui eu vou fazer igual. É igual a contradição. É igual a negação desse cara. A e não A. Vai ficar não A ou A. Correto? Não A ou A. Tudo bem até aí? Correto? A negação de A e não A é o quê? Muda para o ou. Nega todo mundo. Agora, esse ou pode virar centão. Não pode virar centão? Pode. Como? Neymar. Nega. E o quê, galera? Mantém. Correto? Vai ficar A. Não A fica A. Então A. Só que a negação, ou seja, ele está dizendo que não existem contradições que ocorra o conectivo negação. Não existem contradições sem que ocorra o conectivo negação. Com certeza. Sempre vai ter que ter uma negação aqui, você já vê. Só usando as equivalências. Então, qual é o gabarito? Letra C. Não existem contradições sem que ocorra o conectivo de negação. Ó, casca grossa essa. Então, não dá pra passar. É muito bom.